Celular Android com a memória cheia? Resolva isso agora! Hey Berenice, tudo crazers? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Hoje eu vou ensinar um método de como melhorar a memória do seu celular sem precisar usar aplicativo nenhum, a não ser os que você já tem no seu celular. Todos os dias, às duas horas da manhã, o WhatsApp faz uma cópia duplicata de segurança. Essa cópia acaba enchendo o celular e ela não é necessária você mantê-la. E como você faz para eliminar essas cópias sem que você perca as mensagens do WhatsApp? É muito simples. O primeiro passo é você acessar o Files, que é o gerenciador de arquivos do Google. Se você não tiver no seu celular, que eu acho improvável, você tem que baixar ele. Então é um aplicativo da Google, então fique tranquilo. É esse aqui da pastinha azul. Deixa eu voltar, eu cliquei que já estava na imagem lá. Você abrindo ele, você vai clicar em procurar. Então, você clica nesses três tracinhos, configurações, arrasta para baixo, até você achar a opção mostrar arquivos ocultos. Ative essa opção, volte, volte mais uma vez. Clique em procurar novamente. Então, você vai clicar no armazenamento interno. Vai aparecer várias pastas. Você vai clicar na pasta Android, depois na pasta mídia. E depois você vai achar a pasta correspondente ao seu WhatsApp. No meu caso, eu uso o WhatsApp Business, que é o WhatsApp empresarial. Então, é com.whatsapp.w4b. Mas o seu vai estar com.whatsapp alguma coisa. É essa pasta. Você clica em WhatsApp ou WhatsApp Business. Como eu disse, o meu é o Business, então é o Business. Então, você vai clicar agora na opção Databases. Ou Databases. Como você pode ver, existem três arquivos aqui, certo? O que são esses arquivos? Essas já são as duplicatas. O que é uma duplicata? Basicamente, esse arquivo aqui, ele, o mais novo meu, no caso, é o de três dias. Porque eu fiz o backup há três dias. Porque o meu celular estava desligado. Supor que esse arquivo fosse de hoje. O que não é, mas poderia ser. Porque o meu celular estava desligado, então não é. Então, ele tem de hoje, de ontem, de anteontem e tudo para trás. E esse aqui é o de ontem. O de ontem que contém ontem para trás. Esse é o de anteontem que contém o antes de ontem para trás. Ou seja, você percebeu, né? Se um arquivo tem de hoje e tudo o restante para trás, por que tem que ter o outro de ontem e tudo para trás? Não é necessário. Então, é simplesmente você vai selecionar os arquivos ou você vai manter apenas o mais novo. Você clica nos três tracinhos, excluir permanentemente. Assim, melhorando a memória do seu celular. Você precisa manter apenas o mais novo. No meu caso, é o de três dias. Porém, o seu pode ser que seja hoje. Entendeu? Você vai estar escrito certinho qual é o mais novo. Se não tiver o de hoje, você pode ir lá no WhatsApp, fazer um backup, que ele vai atualizar o de hoje. Então, você só mantém um, eliminando os outros, que são as duplicatas de segurança, que não é necessário e não interfere no seu celular, a não ser na memória. Então, você eliminando. No meu caso, como você pode ver aqui, vou voltar lá na página inicial. Já está em 9,9 GB. Ou seja, foi eliminado mais de 5 GB do meu celular. É isso. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. E obrigado, até a próxima e tchau.